Você vê esta cidade que agora está de pé O meu pai aqui plantou milhões de pés de café A primeira casa erguida foi seu rancho de sapé O velho filhou sozinho, pro que deram o que vier Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta Com coragem e muita fé Quando os índios atacavam, gritando lá da fronteira Meu pai mandou prova firme, carabina e cartucheira Com os índios, herói das matas, também morreu na flubeira Com os bandidos e assaltantes, o meu pai foi a barreira Pra defender essa terra, o velho fez uma guerra Sem precisar de linchera Eu passo nesta cidade que vejo a população Movimento de transporte, cereais e algodão Desde escola e gravásio, e uma vida educação Ao ver o mandar a vida, já me dói o coração Quem não lutou tudo isso, sou preto igual Jesus Cristo Quem não teve compensação Nesta história que o meu pai, me lembro e pego a chorar Lutou por uma cidade, que não pôde aproveitar Ele morreu na miséria, dentro de um rico lugar O meu pai, me lembro e morreu na casa Se pra vocês eu vou falar Morde o homem com calma, do tal dele fez a cama Pra outros poder deitar